Tão leve Leve Ver aqui, eu sei que nada mais pode me ajudar É do Se o tempo nos der O tempo a que temos direito A vida Que é como um cometa Com lives à aurora É de receitas para me entregar Tender às costas o cabelo Desta vida eu quero esquecer Vou-me banhar nessa luz E quando Tu me vis na Noites duram meses Repensamos na falta Que nos faz Eu Na cidade Da Nem é que remar Procuro caminho novo Procuro A droplet O que é certo é certo Mas você não está Procuro Procuro Procuro